Mácio dos Teclados 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 O que eu fiz foi deixar você E ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Sivana, Márcio Daná, H menor Errar é o mal, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenha certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar Sivana, Márcio Daná, H menor Lamor, que vou rever você, meu amor Lamor, que vou sentir você perto de mim Sivana, Márcio Daná, H menor Chama, Chama Menina linda, pedi pra te dizer Quanto eu quero você Você é minha paixão Só sei o meu coração E eu te conquistei, você me conquistou Com o seu jeito lindo de amor Agora você é minha paixão E eu fiz essa declaração E eu fiz essa declaração Que amor, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Menina linda, pedi pra te dizer Quanto eu quero você Você é minha paixão E é só seu no meu coração Eu te conquistei, você me conquistou Com o seu jeito lindo de amor Agora você é minha paixão E eu fiz essa declaração Te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, 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 te amo É a paixão Te amo, 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 te amo Te amo, te amo, te amo Agra pra mão dessa estrada, eu conheço bem Vou levando minha vida nesse vai e vem Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Cada ira, cada avó, leva o alegria Quantas estrelas já vi, iluminou no céu Madrugada de sereno, molho meu chapéu Já passei tanto janeiro, já senti tanta saudade Cada ira, cada avó, leva a felicidade Minha vida é segura nas redes do passante Um lobo na estrada, fera no volante Loubo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segura nas redes do passante Um lobo na estrada, fera no volante Loubo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Música Música Minha vida é segura nas redes do passante Um lobo na estrada, fera no volante Um lobo na estrada, fera no volante Loubo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Minha vida é segura nas redes do passante Um lobo na estrada, um lobo na estrada, fera no volante Um lobo apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinho, a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai ser o cavalo, vai meu caminhão Apaixonado, eu canto, eu bebo e choro por você Não sou cachorro não, eu estou assim levando a vida Ticão Pelos namorados abraçados, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando e uma fechando E o garçom que me consola, me dizendo Ela volta-me com calma Simbora, ao vivo! Sem ela estou sozinho Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar em aborrecido Mandei meu amor embora Veja Deus, tenho sofrido Estou aqui pedindo arrego Porque eu estou Apaixonado, eu canto, eu bebo e choro por você Você Não sou cachorro não, eu estou assim levando a vida Ticão Ver os namorados abraçados, esta cena dói na alma Todo mundo se mandando e vapechando E o garçom que me consola, me dizendo Ela volta-me com calma Mais um Te amar foi um erro Foi um erro de amar Mas eu erro outra vez Se acaso eu precisar Você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando eu me cair Se ferir, me iludir Seu amor é desse jeito Sabado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Se bora ouvir Eu vou te amar Eu vou te amar Se cair, me cair Se ferir, me iludir Seu amor é desse jeito Manhô Sabado e gostoso demais E o amor é um prato quente Atraente e envolvente Faz a gente se servir Engolir e repetir Seu amor é desse jeito Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Faço dois teclas, ó, viu, vem Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Eu quero tudo de novo Olhos nos olhos queimando de tanto desejo Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Você E a roupa que eu quero vestir essa noite é você Vai descobrir as estrelas do nosso prazer E aí Como se as tempas e a vida Ficassem parados pra nós Uma viagem de baixo Dos nossos lençóis Uma viagem debaixo dos nossos lençóis Uma viagem debaixo E eu quero tudo de novo Olhos nos olhos, queimando de tanto desejo Ah, como eu quero mais Ah, como eu quero mais Você E a roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficasse parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis A roupa que eu quero vestir essa noite é você Pra descobrir as estrelas do nosso prazer Como se o tempo e a vida ficasse parados pra nós Uma viagem debaixo dos nossos lençóis E uma viagem debaixo dos nossos lençóis Hoje que a noite está cá Onde minha alma esperava por ti Aparecesse a final Torturando esse ser que te adora Volta Volta Vem cá comigo Volta Só mais uma noite Quero viver junto a ti K Volta Meu amor Fique comigo Não me despreze, cada dia é nossa, e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas Quero viver, por toda a vida, pensando em ti Volta, vem aqui comigo, só mais uma noite, quero viver junto a ti Voltas meu amor, fiquem comigo, não me despreze, cada dia é nossa, e o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz, quero ternura, em nossas vidas Quero viver, por toda a vida, pensando em ti Uma tarde tão linda de sol, ela vem aparecer Um sorriso tão triste, um olhar tão profundo, já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias, sua voz tropeçada também Me falava na infância de lágrimas, nunca teve ninguém Porque teve amor, sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho e seu ninho Não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza Ao ouvir tantas coisas, que a vida oferece Que a gente padece, sem querer Depois de tudo que eu fiz, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer Nunca teve amor, sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho e seu ninho Não existiu E onde ela veio, pra onde ela vai E onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Música Música Você de um dias pra cá Vem mudando demais, esse seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita esmalhar, para eu não perceber Se você já não me ama, me diz logo agora Eu já não quero surpresa, pra última hora Vale agora Se desiste amor, olhe bem pra mim E me diga enfim, eu sou teu Se desiste amor, pegue minha mão E me diga então, que me quer Se desiste amor, olhe bem pra mim E me diga enfim, eu sou teu Se desiste amor, pegue minha mão E me diga então, que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber, o que foi que eu me fiz Peço não deixar acabar, esse amor que você desejou só pra mim Sei que o amor é igual ao tempo que voa Se desiste amor, se desiste amor Se desiste amor, olhe bem pra mim E me diga enfim, eu sou teu Se desiste amor, pegue minha mão E me diga então, que me quer Música Bem amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem, eu nem pra onde vou De onde vem, já não me importa Tudo já passou O que importa é saber Aonde vou Música Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol como um brigo E lá se o que é ser Vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Chora nosso abrigo Me pegue o que é ser Vem correr Vem morar comigo E aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras dores E lua Tem uma varanga Que é minha e que é sua Vem morar comigo E aí que é senhorita Vem morar comigo E aí que é senhorita Vem morar comigo E aí que é senhorita Comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras dores E lua Tem uma varanga Que é minha e que é sua Vem morar comigo E aí que é senhorita Vem morar comigo E aí que é senhorita Olha amor, eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade, eu vim voando pra você Neste fim de semana, quero ficar com você Quero uma noite linda, desse fim de semana que vinda Quero ver minha estrela, leilhando pra mim Desliga a luz do telefone amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo que eu espero amor, ter com você esse momento Bota champanhe na mesa, vamos brindar o nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, esse momento meu amor Apartamento decorado, perfumado com as flores Rosa vermelha na mesa, desigualizando o nosso amor Desliga a luz do telefone amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo que eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz do telefone amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo que eu espero amor, ter com você esse momento Bota champanhe na mesa, vamos brindar o nosso encontro Que há muito tempo eu sonho, esse momento meu amor Apartamento decorado, perfumado com as flores Rosa vermelha na mesa, simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo que eu espero amor, ter com você esse momento Desliga a luz do telefone amor, fecha as cortinas do apartamento Há tanto tempo que eu espero amor, ter com você esse momento Hoje tá fazendo mês que ela foi Só 30 dias que eu estou nessa louca saudade Tenho notícias, nem sei onde ela estar agora Só sei que ela foi e levou Venha feliz, se vai E estou com o cheiro a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o seu amor, é medida de tristeza Toda vez que penso nela, coração desanda Na soma, dá mais uma e na comanda É por isso que eu chorar, é dor demais pro seu coração É por isso que eu chorar, é dor demais pro seu coração Quase uma noite e vou dormir, embriagado de paixão Hoje tá fazendo mês que ela foi embora Só 30 dias que eu estou nessa louca saudade Tenho notícias, nem sei onde ela estar agora Só sei que ela estar agora Só sei que ela foi e levou Venha feliz, se vai E estou com o cheiro a cara, nem quero saber Se acaso eu chorar, tente me entender Sem o seu amor, é medida de tristeza Toda vez que penso nela, coração desanda Na soma, dá mais uma e na comanda É por isso que eu chorar, é dor demais pro seu coração É por isso que eu chorar, é dor demais pro seu coração Quase uma noite e vou dormir, embriagado de paixão Chega dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor se acaba assim Feito espumas ao vento Que nome é coisa de momento Raiva passageiro, molinha que dá e passa Feito brincadeira, o amor deixa marcar Que não dá pra pagar Sei que eu estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora, nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E ao vivo E de uma coisa fique certa, amor E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor A solidão que dormiu comigo A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aparecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Mas a saudade mentiu pra mim Ela não trouxe você Tá faltando a flor Tá sobrando espinho Machucando meu coração Machucando meu coração Machucando meu coração Morrendo de amor Tô aqui sozinho Nas garras da solidão Tá doendo E se for Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito humor Vida minha não faz assim Tá doendo E se for Meu amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito humor Vida minha não faz assim Tá faltando a flor E se for Sobrando espinho Morrendo de amor Tá com raiva de mim Tô sofrendo Feito humor Feito humor Tô sofrendo E se for Centenas e casas de amor Tô sofrendo Tô sofrendo Tô sofrendo E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Deite no chão Tô sofrendo I Peter Eu sei Estou enchendo sal Faz todo bem bom Fica chato Valente Vida em toda razão Marçom Mas eu Só quero chorar Eu vou Minha conta Pagar Por isso Saiba que o meu grande amor Você vai se casar Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão A noite vem vindo Estrelas brilhando E vejo sorrindo E ouço a sua voz Me perguntando Se eu sou nosso assim Digo que sim Toda linda só pra mim No meio da festa Tento plantar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Esta noite eu sou o homem mais feliz E o amor já fez E o amor já fez O silêncio vai dizer Pra você mais uma vez Como esse amor As luzes se apagam As luzes se apagam E o amor já fez 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 Meu silêncio se apagam Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como esse amor Eu sou o amor já fez O Deus tem mais um milho A gente se apagam Mas você mais um milho E o amor já fez Agora sim Descobri dentro do peito E não vai ter outra vez Descobri sem a sensatez Meu adeus Acabou, sente Vai, sente Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Praga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Quem sabe o que é da senhora? Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz a uma mulher Que ela é de azul passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir Onde você, do meu lado Pode o mundo cair sobre mim E a minha vida virar tempestade Praga de amor, qualquer coisa assim Você pra mim não vai ser nem saudade Da boca pra fora a gente diz tudo o que quer Só não diz uma mulher Só não diz uma mulher Que ela é de azul passado Da boca pra fora o coração sabe mentir Só não aprendeu a abrir Onde você Do meu lado É tempo que você fez Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E eu sou seu escravo E não posso partir E não posso partir Como as pedras e móveis na praia Eu fico ao teu lado Sem saber Sem saber dos amores Segredo, segredo, segredo da vida Vem das pedras que choram sozinhos No mesmo lugar E eu não posso entender Tanta gente aceitando a mentira Que sonho Que sonhos Desfazem aqui O que o padre falou É que quando eu jurei Meu amor Eu traia a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém Nesse mundo é feliz E eu perdi o meu medo E eu perdi o meu medo O meu medo O meu medo Da chuva Pois a chuva Voltando pra terra Traz coisas do ar E eu perdi o meu medo E aprendi o segredo O segredo O segredo Da vida Vem das pedras Que choram sozinhos No mesmo lugar Vem das pedras Que choram sozinhos No mesmo lugar O dia que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho, vem cá Passou a mão e meus cabelos Olham em meus olhos Começou a mão Onde você for Eu sigo Nos meus pensamentos Sempre o desse inverno Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine espaço e ser Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos De sair de lá Pois ela sabe Que depois que cresce O filho Vira passarinho Quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Que nos contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando Me abençoar Minha mãe Naquele dia Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia Cada pedra Eu ia por No pé Sempre ao lado Do meu pai Da pequena cidade Ela jamais saiu E ela disse assim Meu filho Vá com Deus Que esse mundo inteiro é ser Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos Os meus motivos De sair de lá Pois ela sabe Que depois que cresce O filho Vira passarinho Quer voar Eu bem queria Continuar ali Mas o destino Que nos contrariar E o olhar De minha mãe Na porta Eu deixei chorando A me abençoar A me abençoar Ao vivo Vamos lá Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual a mim Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Loucuras misturadas Com o seu gemido E eu acreditava Na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar do todo Eu cito a sua falta Leviana Leviana Você não presta Mas eu te amo Deixa eu te amar Deixa eu ver Me entreguei Do jeito que ninguém Jamais se entregou Amor igual a mim Amor igual a mim Jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Por que você Porque você Ficava sussurrando Junto ao meu ouvido Loucuras misturadas Com o seu gemido E eu acreditava Na sua palavra Leviana Fazia mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu cito a sua falta Leviana Fazia mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu cito a sua falta Leviana Leviana Fazia mil loucuras Comigo na cama Queria acreditar Que você ainda me ama E apesar de tudo Eu cito a sua falta Leviana Leviana Você não presta Leviana Mas eu gosto de você Leviana 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 Você não presta Pode ser Tio Aqui é só pra tomar uma dose Eu cito a sua falta Leviana Você não presta Eu cito a sua falta Eu cito a sua falta Eu cito a sua falta